Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Dica Curta Mais Legal. Olha só, o Instagram tirou a forma de você ver os números de curtidas que você tem no teu Instagram, certo? Se você vir visualizar o teu Instagram nas suas fotos, você vai ver que aparece lá pessoas que curtiram suas fotos, mas não aparece o número, né? Não aparece mais, eles tiraram. Mas a gente tem uma forma aí de como você vê qual o número de pessoas, a quantidade de pessoas que curtiram suas fotos, tá? Então se você quer saber como, fica comigo até no finalzinho desse vídeo que é bem curto também, tá? Se você é novo aqui no canal, chegou agora, antes de eu mostrar, então, antes de eu ir pra tela mostrar tudo como faz, já clica aqui no botãozinho e se inscrever, tá? Se inscreva, ajuda o canal, dá uma força aí também pra nós. E também ative as notificações se você tiver interesse em sempre receber essas notificações em primeira mão. Vídeos sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, muitas coisas legais, tá? Vou mostrar aqui no aplicativo, aqui pelo celular primeiro, pra vocês verem como que aparece no celular e depois eu vou mostrar a forma que a gente vai fazer pra ver o número de curtidas que você tem aí nas suas fotos. Bom, pessoal, eu tô com o meu celular aí ao lado e olha só, vamos lá no Instagram, vou abrir ele aqui, ó. E vamos lá nas imagens, tá? Já vamos lá nas imagens, direto aqui, ó. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Você pode ver aqui, vou pegar aqui uma foto aqui, eu e a minha bebezinha. E olha só, aqui, pessoal, você pode ver aqui que, ó, apareceu aqui, ó. Curtidas por Edwin Antonio Carissimo, que é o meu parceirão, meu brother, meu amigão, né? E mais, e outras pessoas. Não aparece um número de curtidas que teve, tá? Não tem um número de curtidas aqui, não aparece, certo? Podem ver aqui, né? Então, olha só, por exemplo, aqui também, ó, né, tal. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver outras aqui. Vou dizer aqui, ó, curtida por Ivanice e outras pessoas. Você não sabe o número de pessoas que curtiram, né, o vídeo ou a tua imagem, né? Então, deixa eu mostrar pra você, então, como faz pra você ver agora a forma que você vai fazer pra ver o número de curtidas. Vamos lá. Bom, então, se você quiser descobrir como ver o número de curtidas, é pelo site, tá, pessoal? Pelo site do Instagram. Simplesinho assim, é mesmo? Tá? Falei que era simples. Então, você vai vir aqui, ó, vamos lá na mesma foto, tá? Vai vir o perfil. Vamos lá na mesma foto que eu tinha visualizado antes, que eu mostrei pra vocês pelo aplicativo, pelo celular, né? Que aparecia o nome das pessoas e quem curtiu, né? Mas não o número. Aqui, ó, bom, aqui vocês já podem ver, né, pessoal, aqui, ó, mesma foto e já aparece aqui o número de curtidas e comentário, tá? Então, aqui você pode já ver, aqui, ó, o número de curtidas, tá? Então, assim, pra algumas pessoas é muito importante saber se teve relevância aquele post ou não teve, se teve muitas curtidas, não teve, tá? Então, pra muitas pessoas que acham importante isso, essa forma aqui, então, é bom você saber que pelo site você ainda consegue, né, saber quanto, o número de curtidas que você obteve, beleza? Então, é aqui pelo site que você vai poder ter, então, obter o seu número de curtidas. Acesse o site instagram.com e loga com a tua conta e pronto. Então, é isso aí, né, pessoal? Espero que você tenha gostado da dica, a dica bem rapidinha aqui, mas talvez você não sabia, né, porque o Instagram tirou a forma, né, de você observar o número de curtidas, ele tirou essa opção. O Instagram passa sempre por muitas mudanças e atualizações. Então, assim, pra algumas pessoas é muito importante saber o número de curtidas, até pra saber se aquele post teve engajamento ou não teve. Então, pra algumas pessoas que acham, né, então, muito interessante e importante saber o número de curtidas, então, essa dica eu sei que é muito valiosa e importante pra você saber aonde recorrer, como fazer agora pra descobrir o número de curtidas que você teve em sua foto, seu vídeo, tudo mais. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, eu aguardo você já como inscrito, se você chegou agora, nos próximos vídeos, e se você que já é inscrito, deixa o seu like aí se você gostou, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Opa, já tava me esquecendo, eu deixei mais dois vídeos aqui do lado, espero que vocês gostem, mais duas opções pra vocês assistirem, continuar assistindo aí os vídeos, se quiser, depois desses dois, desce um pouquinho mais o meu canal aí embaixo, tem um monte de vídeo legal aí, que tenho certeza que tem alguma coisa meio interessante pra você ver, tá? E se você ainda não, ainda não clicou em se inscrever, tá? Clica aí do lado, tem o botãozinho vermelhinho ali, escrito inscreva-se, clica ali, é de graça, não custa nada, só clica aí, um segundinho, clicou, se inscreveu, beleza? Até mais então, tchau, tchau.